A mulher que me chama a atenção é aquela misteriosa, plena com a feminilidade que carrega, com o charme que carrega. Ombro meio amostra, meio escondido. Eu acho legal essa frase. Também? Na música. Eu adorei ter acesso a essas frases porque são muito verdadeiras. Pode ser que dali saia uma frase que mude completamente o percurso da música que já vem sendo feita. Ela tem elã, ela sabe amar, tudo nela é luz, irradia o ar quando passa. Cheirando a flor distraída, de cada olhar me domina, bordando o céu e o mar. Quem viu, quem vê, sente ela chegar.